Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer cupcake de bolo de cenoura. Ridiculamente fácil, gostosinho pra você comer aí na sua casa, ok? Mas antes, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal, vai lá no Facebook, acompanha a gente e vamos lá, roda a vinheta! Esse bolo, bolinho, esse cupcake, que é um bolinho, a receita dá pouquinho, tá? Então é perfeito pra você fazer aí na semana, não fazer aquele bolo daquele tamanho, se empanturrar, depois reclamar que tá ficando gordo por minha culpa. Antes da gente começar, eu tenho essa forminha aqui, ó. Mas se você não tiver, dá pra você fazer esse mesmo bolo no micro-ondas usando xícaras. Ai, que bonitinho! Vocês vão precisar, eu falo primeiro, 4 colheres de sopa de farinha, 4 colheres de sopa de açúcar, uma cenoura ralada, assim, ó. Rala antes pra você não destruir o seu liquidificador, porque o negócio vai pegar fogo, vai ficar tudo preto aí na sua casa e depois você vai brigar comigo. Puta vida! Um ovo de galinha, 4 colheres de sopa de óleo de soja, 4 colheres de sopa de leite e meia colher de sopa de fermento em pó. Ai, Bruna, eu quero fazer mais! Porra, faz a continha de matemática e dobra o numerozinho, olha aí que bonita! Aí tu põe as 4 colheres de sopa, bota as colheres generosas, tá? Isso não é Whey, isso é farinha! Hora do show, porra! O ovo, ó, se a pessoa não sabe quebrar um ovo, 4 colheres de sopa de óleo, que porqueira toda, que porqueira, cara. Ah, pro pessoal que falou, assim, de eu prender o cabelo... Olha o que ela vai dizer! Vai cagar! 4 colheres de sopa de açúcar, foram 4? 3, 2, 3. Ó, meia colher de sopa de fermento. Ai, caralho! Ficou essa gororobinha aqui, ó, nojentinha, ok? É isso que a gente quer. E aí, tu vai pegar teu mixer ou o teu liquidificador e vai colocar a cenoura aos poucos, tá? Coloca um pouquinho, mede um pouquinho, coloca um pouquinho, mede um pouquinho. Nossa, meu celular aqui, ó! Vou deixar o celular aqui, quando eu cozinho em casa também cozinho no celular. Ouvindo Brune Marrone. Beijo, Brune Marrone! Ah, eles estão vendo sim. Carote Marrone é um nome tão legal! Foi o seu filho. Não, é um nome tipo de cachorro, vai! Vamos lá, vamos bater! Cadê o micro-ondas? Não tem micro-ondas. Não. Mano, roubaram o micro-ondas! Os rastros, né, mano? Se você não tiver o micro-ondas, como, tipo, a gente aqui hoje, você pode fazer no forno também, tá? No micro-ondas, de 3 a 4 minutos, sim! Essa, como é o nome disso, cara? No forno banho. Ela pode ir no micro-ondas, porque ela vai no forno. De 3 a 4 minutos no micro-ondas, para no 3, vê lá se tá bonitinho, fofinho, porque senão queima o bagulho, tá bom? Então, 3 minutos no micro-ondas, se não, mais ou menos uns 10 no forno. Dá pra fazer nos dois. Eita, vamos lá! Eu gosto quando fica assim, ó, uns pedacinhos de cenoura. Mas aí, se você não gostar dos pedacinhos de cenoura, é porque você é um fresco do cara. A forma de silicone não precisa ser untada, mas se você fizer na xícara, é legal você untar, tá? Se você for fazer nessa forminha, ou na xícara, não enche até a boca lá, não passa régua no bagulho, porque ele vai transbordar, ele cresce, tem fermento, é um bolinho. Você coloca mais ou menos até aqui, ó, deixa um espacinho, pro bolinho crescer e ficar bonitinho. Vamos lá pro forno! Olha como fica bonitinho! Bolinho de cenoura, gotoso, aí pra você. Então, o que você faz agora? Dá um like aqui pra gente, pra gente ficar feliz e contente. Se inscreve aqui no nosso canal, porque tá rolando um monte de promoção agora, então não seja besta. Valeu, pessoal! Vamos comer! Tá bom? Eu só quero um pedacinho. Gostoso. Não vai... Porra, mãe! O que que você quer? Tem muito palavrão, cara? Ai, minha mãe... Minha mãe falou que eu não posso falar palavrão. Tá bom. I'm sorry. Vou falar em inglês, que ela não entende o palavrão. O que que é pra eu fazer mesmo? Mãe, o que é que é essa? Ó, growpro. Como é que tu achou? É desse lado? Idiota! Não, tá desligada. Tá dando assim. Nossa, e ó, eu tô todo aqui. Mande aquele tiozinho.